Algumas pessoas ainda não procuraram o município de Cacomorão, a prefeitura na verdade, para poder fazer a renegociação de suas dívidas junto ao município, o chamado Refiscan. Secretário, a procura ainda tem sido pouca, apesar do prazo ser até o dia 23 de dezembro. Isso, nós já tivemos uma adesão aí, na verdade, bastante significativa em termos de contribuintes. Foram mais de 1.700 contribuintes que já aderiram ao Refiscan. Só que a gente tem percebido que o município tem deixado sempre para a última hora. O que a gente pede é que os contribuintes venham, façam sua adesão, o Refiscan vai até o dia 23 de dezembro, mas que eles venham com antecedência para evitar atropelos de final de ano, temos aí Natal, Ano Novo, e aquela correria de final de ano, que eles venham com antecedência, façam a sua adesão, façam o seu parcelamento, e aí a partir de janeiro, quem optar o pagamento à vista, tem aqueles 10% de entrada, e o parcelamento pode ser feito até em 36 vezes. Mas que façam essa antecipação. As expectativas do município de Camarão é que as pessoas procurem mais para o final de novembro, começo de dezembro, para que algumas pessoas, ou aquelas pessoas que trabalham, recebem o 13º. Isso, é normal o pessoal deixar um pouco mais para o final do programa, para fazerem a sua adesão. Agora, existem aqueles casos de imóveis abandonados, datas também que são abandonadas, a prefeitura existe de alguma forma para fazer a cobrança desses terrenos, por exemplo, que estão abandonados? Esses terrenos que estão não edificados, todos eles têm o nosso cadastro imobiliário, temos esses terrenos, e eles são notificados através deste endereço. Alguns casos são terrenos não edificados, mas com que o proprietário possui outro endereço. Então a gente faz a notificação nesse endereço. Agora, o Refiscã é uma oportunidade para aquele munícipe que deve para o município, para a prefeitura, possa renegociar a sua dívida e assim deixar, por exemplo, o seu imóvel todo em dia. Com certeza. É importante que o contribuinte venha, faça a sua adesão. É uma oportunidade única, como a gente vem dizendo, nessa gestão. Que o contribuinte venha, faça a sua adesão. Nós temos vários descontos que ele pode optar, várias opções de pagamento. Logicamente que o pagamento à vista é mais vantajoso, que tem 100% de desconto em muito juros, mas ele pode parcelar isso em até 36 vezes. Então, na verdade, é uma grande oportunidade que as pessoas não podem perder. Não podem perder. Aí o contribuinte consegue ficar em dia com a fazenda pública e ajuda o município aí no seu desenvolvimento.